Música Minha vidinha! Tudo bem, amor? Vamos aí com mais um vídeo de abertura de caixa da Dona Avon A nossa Dona Avon linda e maravilhosa Olha o tamanho dessa caixa, gente! Caraca! Muito grande, Carol! O que será que tem aqui dentro? Já começa deixando o seu like, né? Se você gosta da Dona Avon Nossa querida e Dona Avon, né? Deixa um like, se inscreve aqui no canal, tem uma playlist e recebe as coisinhas da Avon Só seguir aqui assistindo, ó, tem muita coisa boa, tá? E eu vou abrir isso Bom, essa campanha aqui, como eu disse pra vocês É a campanha 06, tá? Vou abrir aqui pra gente poder ver Tô muito ansiosa porque não lembro mais Eu pedi algumas coisas, de casa principalmente Abri? Gente, que emoção! Vocês também são assim quando chega a caixa da Avon? Vocês estão tudo emocionados? Depois que a gente nunca viu o caixa da Avon ali, eu fiquei emocionado Olha! Vamos lá O meu negócio que eu amo é estourar, mas já tá tudo estourado a Avon Talvez não veio cheio Vamos começar com as coisinhas de casa, então Tem bastante coisas Finalmente vieram as minhas panelinhas Que gracinha, cara! Ai, gente, já quero abrir Pera que eu vou abrir Porque eu quero ver como é que são elas Essas panelinhas que podem ir no micro-ondas Fala que elas são de ir no micro-ondas, na verdade, né? Então, pra agilizar aí a nossa vida, amiga Eu achei tão bonitinho Ai, que bonitinho Cadê as coisinhas? Pera aí, deixa eu ver se eu acho Coloca a tampinha aqui, hein? Não tô conseguindo colocar isso daqui Ai, entrou Ó Tá bem preso mesmo embaixo Que tampinha é linda, cara Não solta Olha a panelinha Essa daqui é a maior Ó Ai, gente, eu achei tão fofo Olha Eu achei tão bonitinho, cara! Que bom que chegou Que bom que vocês vieram Tem essa grande Tem a média Que é a vermelhinha Ó A média E a pequena Que é a azul Eu tenho que colocar os negocinhos na tampa Mas, ó Vou colocar esses Negócios aqui na tampa Que é a luta pra colocar, hein? Ó Coloca assim E Fica a tampa bonitinha Da nossa Panelinha Que eu posso até Panelas de brinquedos, né, gente? Olha, gente Que bonitinho Eu achei lindo Lindo, lindo, lindo Essas panelinhas Ai, amei Graças a Deus Que veio dessa vez Então, outra vez não veio Comprei pra mim também Só que aqui tudo Não é só meu, tá? Você pode tirar Mais dois fortes Olha Desde os que tinham comprado dois Agora eu comprei mais dois Porque eu gostei tanto deles, gente Tanto que eu comprei mais dois Pra fazer Joguinho, sabe? E aí eu comprei Do mesmo tamanho dos outros Com a tampa também A rose gold Ó Vou abrir um Porque não assistiu outro vídeo Vou abrir esse daqui Vou abrir um Pra vocês verem como é que ele é Ele não é de vidro Ele é de plástico Tá? Aí essa tampa é linda A rose gold Agora eu tenho quatro desses Comprei dois na outra campanha Comprei mais dois agora Temos quatro Pra fazer coisinho Muito foco Temos também aqui Um lançamento Aquele óleo corporal Olha só Esse daqui é de maracujá Eu amo Óleo Vocês sabem que eu amo Então vou fazer um vídeo Pra vocês aí Falando o que eu achei Tá? Inclusive Tem uns produtinhos de couro Pra testar Vou fazer um vídeo Tudo junto Pra mostrar pra vocês Ó Adorei Não sei o cheiro ainda Mas vou falar pra vocês Depois O que é isso Chegou amiga Chegou amiga Também da Renew Deixa eu ver se esse aqui é o meu Não Esse daqui é o creme facial Preenchedor de rugas Gente Comenta aqui embaixo Se vocês usam esses cremes O que vocês acharam Se vocês acham que funcionaram em vocês Ó Ela comprou esse daqui Preenchedor de rugas Com colágeno E esse daqui é meu Esse daqui é meu É de colocar na olheira Ó Duas tratamento cosmético Para contorno dos olhos Esse daqui eu comprei pra mim Quando eu fui fazer rotina De pele Só com avon Eu tenho ele né Porque eu não tinha nada De olheira ainda Da avon Eu comprei esse daqui da Renew Esse é aquele que vem em duas partes Sabe Acho que é um pra usar de dia Outro pra usar de noite Não sei exatamente Ai Chegou meus lápis Veio dois igual E um reunião de brinde Gente Pelo amor de Deus Esse daqui É o branco É Veio dois brancos Gente Será que eu pedi errado? E esse daqui É o verde É o verde É o verde neon Ó Dois brancos E um verde neon Acho que eu pedi errado Eu sempre coloco Acabo apertando o botãozinho E vai mais um E eu não volto lá pra conferir Me ferro Comprei mais um caludinho Desses Para as crianças Porque tinha quatro Estava faltando um Porque sempre vem mais crianças Em casa E aí sempre um fica sem Aí eu comprei mais um Só pra fechar mesmo O carrinho Pra fechar a compra Tô lendo Foi por isso Comprei amostras Comprei três amostras Daquele anti-rugas Do ácido hilaurônico Olha só Por que eu comprei amostras E não comprei o vidro Porque gente Eu testo muito produto Vocês sabem né Vocês que me acompanham aqui Vocês sabem que eu testo muito produto Então não compensa pra mim Não ia compensar pra mim Comprar o vidro inteiro Tá Porque eu tô sempre trocando de produto Sempre testando produto Então eu comprei Como eu gostei muito dele Eu comprei três sachês De amostrinhas Pra poder estar usando Voltando a usar Porque eu gostei muito dele Quando eu usei Eu comprei três amostrinhas Temos aqui também Ele próprio Olha só Só que é da minha amiga Ela comprou O mesmo Só que o dela É esse vidrinho Tô muito curiosa Pra ver o que ela vai achar Porque eu amei Um esmalte Dessa vez eu pedi O passeio na calçada Olha Inclusive Tô sem esmalte Tá vendo Tô pra fazer um vídeo Pra vocês Que estão perguntando Muito pra mim O que eu tenho feito Na minha unha Então Eu vou ficar fazendo um vídeo Contando como é que eu tenho Cuidado na minha unha Tá Muitas de vocês sabem Que eu não tiro mais cutícula Então É legal vir aqui mostrar Comprar pra vocês O que eu ando fazendo Nas minhas unhas Já que eu não tô Fazendo cutilagem Comprei esse esmalte lindo aqui Pra juntar com a coleção Olha só Ele é muito bonitinho Meio rosinha Assim E por último Temos uma sombra cremosa Eu pedi aquela Na cor Raios de sol Da Colortrend Eu vou abrir aqui né Porque Não tem outras coisas pra usar Aí eu faço um vídeo Usando lançamentos Ai que bonitinho Ah Ele é meio amarelo Meio dourado Não sei dizer Olha Eu achava que ele era mais escuro De produtos Acabou Temos aqui revistas Ih Já vi lançamento aqui atrás Hein cara Da Colortrend Tem que ser né Olha Eles mudaram a embalagem Nova embalagem Eles mudaram a embalagem Olha Tá bem bonito Temos aqui um lançamento Top Que eu tô louca Pra usar esse kit inteiro De vitamina C Cara Aí vamos ver se tem mais alguma Olha só gente Tô muito ansiosa Pra usar isso Gente Não tem noção Quero muito essa linha completa De vitamina C Quero demais Na verdade eu coloquei no carrinho Já coloquei no carrinho Só esperando chegar Outro lançamento de perfumes As cores de cílios Muitas coisas boas E a moda casa Com muitos lançamentos legais Isso daqui Meu Deus Olha Já queremos Já queremos Eu amo essa cor Eu tenho ela Vocês sabem né Eu tenho Agora ela tá vindo na cor verde Muito bonita A minha é azul O sabonete aqui ó Sabonete gel Limpeza facial O status de carvão Da Renew Cara Também quero Ai meu Deus Nesse ciclo Eu vou a falência Já tô até vendo E esse foi o vídeo Amor As minhas comprinhas De pedidos da Avon Essa campanha 6 Maravilhosa Que eu amei E claro né Se você gosta da Avon Não esquece de deixar o seu like Pra mim né Amiga Se você like Inscreve aqui no canal Sempre venha com a abertura De caixas da Avon Geralmente as coisas são A maioria minha Tá Como eu já falei pra vocês Vou falar de novo Porque sempre tem gente nova Aqui no canal Quando eu comecei a revender Avon Eu comecei a revender Com o intuito mesmo De consumo próprio Pra poder trazer conteúdo Pra vocês aqui no canal Porque obviamente né Pra gente sair muito mais barato Quem é revendedora Sair mais barato os produtos Dá pra comprar em grandes Quantidades Então a minha intenção De revender Avon Foi essa realmente De consumo próprio Pra poder comprar os lançamentos As coisinhas E trazer pra vocês aqui no canal Mas acaba estendendo Pra as amigas né As amigas sempre querem Produtinhos Comprar E a gente acaba revendendo Pra elas também Mas como você sempre sabe E você sempre vê aqui Que a maioria das coisas São minhas tá Pra poder estar mostrando Pra vocês qualidades De preço Novidade Tá bom E a gente se vê No próximo vídeo Aqui tem uma sequência De vídeos de Avon Cara Pra você poder ó Se realizar Só seguir assistindo Um beijo meu amor A gente se encontra aqui amanhã Tá A gente se encontra aqui amanhã Juntos novamente Forever and ever Beijo E até lá Um beijo meu amor Tchau 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 Tchau